E salve galera, beleza? Voltamos com mais um vídeo de Warhammer 40k, Beauty Eternal, nossa DLC querida que adiciona o nosso Tecnomarine e aquele robôzão que a gente ainda não desbloqueou, mas a gente vai desbloquear. Vamos fazer uma missão aqui com apenas 3 cavaleiros? Eu vou tá levando o Aeolantus, o Justicar, o nosso Interceptor e o nosso Tecnomarine, só que tem uma parada. O Interceptor meu caro, eu vou tirar isso de você e eu vou colocar o pergaminho em você, que aumenta em 10% o ataque crítico. E vou deixar o personagem Aeolantus com granada, obviamente, nosso Tecnomarine vai também. No vídeo passado eu tava dando um bug no áudio e eu consegui comprar uma arma pra ele galera, eu comprei essa arma aqui, Iluminação, que dá mais dano crítico e tudo mais, ela é muito boa. Eu posso trocar o meu servidor, mas eu não vou trocar não. Eu tenho um servidor que atira aqui, esse da Overwatch, esse aqui atira junto, esse aqui quebra armadura, esse aqui usa canhão de plasma, esse aqui usa garra hidráulica. Cara, na real eu vou trocar sim galera, vou usar um de quebrar, eu vou comprar um de quebrar armadura. Pronto, vamos comprar um servidor de quebrar armadura por um único motivo meus amigos. Essa é uma missão de matar a proliferação né, e podem ter inimigos com armadura que vão dar problema pra gente, então vambora. Aqueles maguinhos da peste que tem muita armadura. E tamo aqui, tamo aqui com o nosso servidor com uma serra, uma furadeira, ele vai quebrar as armaduras dos inimigos. Atinge alvos adjacentes causando 3 de dano e quebra armadura, GG. Eu posso selecionar um alcance que eu quero que ele ataque. Qual a gente destrói primeiro, qual proliferação? Essa daqui né, essa daqui de cima não tem outra proliferação pra destruir. Vambora. Começar por aqui por cima mesmo. Eu vou por cima com eles e por baixo com os personagens? Acho que não né, vamos por aqui. Lembrando a gente não tem médico né, essa missão vai ser uma missão que a gente vai voltar baleado pra casa. Vai voltar bem machucado pra casa. Mas não tem problema não galera, porque tipo, é uma missão de nível baixo. A gente vai usar todos os recursos possíveis, tem o Justicar aqui, o Violantus e tem o Storm. Eles dois juntos combam, então não dá nada não. A gente vai gastar bastante recurso aqui, mas não vai ter problema não. Já vamos pular ali no meio e já vamos arregaçar todo mundo. Vamos ver aqui. Unleache-me. De vez em quando. Vá. Tô com medo de dar merda, vamos vir aqui. Vá. Lembrando que se a gente não se movimentar muito bem aqui, a gente pode se ferrar. Você é o Otis. Trigou, beleza. Não tem problema não. A gente vai pular lá com o personagem que ele teleporta. Abre o portal aqui, não tem problema. Vamos ruxar. Ruxar que nem louco. Quanto mais rápido a gente ruxar, melhor. A gente não tem o estratagema de teleporte, infelizmente, ainda. Minha pedra é a sua. Minha pedra é a sua. Vamos vir aqui. Um personagem. Vai trigar. Vai, vai, vai. Aí, mais um PA. Nossa, maravilha. Vamos bufar ele com o Aeolantus. Vamos focar logo a anomalia, a distorção, que é o chefe. O boss que tá ali. Eu quero atirar nos inimigos, já não vou conseguir atirar. Já é um problema aqui. Ou eu consigo? Vamos vir aqui. Talvez eu consiga atacar uma granadinha, não sei. Nossa, não dá nem pra acertar, mano. Caralho, olha isso. Tá, vamos lá. Antes de eu fazer o Paranauê aqui... Antes de eu fazer meu Paranauê aqui... Putz, não tem como eu não fazer meu Paranauê. Deixa eu ver. Vamos vir aqui. Eu consigo fazer isso aqui, tranquilo. Problema? Ah, não, 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 não. Não dá dano. Ah, vamos... Vamos causar um dano insano aqui. Vai, começa por você. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Usa a carga da distorção. Pronto, acabou. Esse bicho já não tem armadura, esse chefe aqui. Crítico. Beleza? Eu queria espadas melhores pro meu interceptor. Mas eu não vou conseguir, não. Não no early game. No early game você não consegue... Espada boa, não. Tá, menos um. Já foi menos uma... Anomalia. Pra gente se preocupar. Vou derrubar isso aqui. Não dá dano em ninguém, não, né? Vamos vir aqui bater. Grita, por favor. Meu Deus. Droga. Não deu crítico. Meu blade é o teu. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Até onde eu posso andar com esse cara aqui? Até aqui. Posso andar até aqui com ele. Droga. Não aconteceu o que eu queria, não. Tá. Eu posso finalizar os dois com a granada. E ainda acertar aqui. Eu posso acertar esses dois aqui. Acho que não vale a pena usar uma granada aqui, não. O que eu queria fazer não vai dar certo, não. Eu queria descer a vida dos três. Acho que eu não consigo, não. A granada não pega aqui, deixa eu ver. A granada pega aqui, sim. Tá, vamos lá. Beleza. Descendo a vida dos três, eu venho pra cá. Com mim, meus irmãos. E joga uma granadinha ali. Eu não posso deixar o meu... O meu personagem ali apanhando, sabe? Então eu tenho que matar. Eu também quero upar o meu Justicar o mais rápido possível. Porque o Justicar é uma classe super OP. Vamos se esconder mais pra cá, pra trás. Pronto. Os personagens... Talvez vão tomar um X. Ah, não vai não. Demos sorte, galera. Demos sorte. SORGE! Ah, não. Sem nada. O que é que vem de mim? Sim. 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 Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Lembra que eu falei que eu ia usar o meu personagem... pra bater? Então vamos lá. Vamos dar armadura... pro meu mecânico. Ih, mano. É adjacente, ó. Ele não vai lá pra cima, não. Droga, cara. Minha espalda é a sua. Minha espalda é a sua. Vem na sua espalda. Minha espalda é a minha espalda. Vou vir matar esse cara aqui. Eu bufei armadura no cara e não vou precisar usar. Eu bufei armadura no cara e não vou precisar. Isso é sacanagem. Esse cara aqui morre, mano? Será que esse cara morre? Acho que ele não morre, não. Vou arrancar... Atordoamento. Arma longo alcance. Vou tirar a arma dele. Eu podia roubar a semente pra mim, mas eu não tô afim, não. Eu não preciso de semente, não. Se ele andar, ele apanha. Eu acho que ele vai bater e andar. Ele bateu e andou. Olha como esse jogo é droga, galera. Esse jogo é droga. Ele se aproveita que a gente tá com... Ele se aproveita que a gente tá com pouco personagem e ele adiciona mais inimigos na tela pra enfrentar. Beleza, bate aqui. É um bom farm de... E... De ponto. Unleash me. Adedio. Adedio. Acho que eu não posso... Não preciso usar meu bichinho pra nada aqui. Vou só bater. Uh! 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 Eu sou o Emperor's Fury! Não dá pra atirar ali. E uma vez. Enfimido. Enfimido. Eu vou ganhar mais ponto. Aí eu vou lá em cima dos caras com o meu personagem. Pronto. Esse aqui tem três. Esse aqui ganhou mais um ponto. Aí sim, hein? Toma. Pronto. Uh! Cadê você? Eu vou atacar um tiro. Na real, não. Pera aí. Vamos vir aqui. Ih! E agora eu tô numa dúvida mortal, galera. O que se eu dou um tiro aqui? Vamos vir aqui primeiro, vai. Vamos vir aqui na frente primeiro. Vamos decidir, que eu ainda vou ter um ponto. Ah, não dá pra acertar aqui. Olha essa merda, cara. Tá, então vamos matar esse cara aqui. Pronto. Matando esse cara aqui, vai sobrar o inimigo ali da frente. Tomara que aquele gordão não venha até aqui no meu personagem mecânico, né? Vou ficar muito triste. Bateu no... Pô, bateu. Boa. Ele reviveu o amiguinho dele. Que é o normal. Hã? Vamos arrancar a cabeça dele pra ele não explodir na gente, o barriga de cocô. Desse jeito, o bucho de cocô, ele não explodir na gente, galera. Esse personagem, ele tem uma mecânica que ele explodir em você. É, arrancando dele a cabeça, a mecânica se vai. Vamos farmar XP com o nosso Tecno-Marine. Pronto, tá bom. Pronto, tá bom. Pronto. Pronto. Primeira anomalia e primeiro combate já era. Conseguimos. Agora é só a gente descer pro último que vai tá ali. Será que a gente dá conta? Ou a gente vai apanhar? Tá lá embaixo, galera. Tá vendo? Eu acho que eu vou vir por aqui, mano. Por entre esses corredores aqui. Caso trigue combate. Você vai nos? Sim, comandante. No meu caminho. Vamos pegar a semente no caminho, porque a semente tá ponto de determinação, e eu tô ficando sem os personagens. E eu vou precisar de ponto de determinação pra gente bufar o personagem pra pular lá no meio. O meu... O Shikaru tá sem ponto de determinação. Tadinho. Bora. Unleash-me. Isso vai ser feito. Como é que ficam as sementes sem ponto de determinação, hein? Como é que eu vou fazer aquela luta final sem ponto? Essa seta tá pra qual lado? Tá pra cá, pra fora. A seta daqui tá pra qual lado? Tá pro outro lado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá. Não, aqui dentro não dá pra passar. Tá, vem pra cá. Vamos ir pro lado contrário da... Da patrulha, né? Senão a gente tá ferrado. Vamos vir pra cá. A patrulha der de cara com a gente já era, porque o personagem tá lá em cima. Ok. A patrulha simplesmente foi pro outro lado. Estão prontos. Isso é bom pra caramba. Tamo safe. Deixa eu ver a seta de pra onde as patrulhas irão agora, pra gente não se enterrar. Essa patrulha aqui sumiu, que é a que tava aqui. Ela tá indo pra onde? Não tem seta. Essa daqui tá indo pra onde? Não tem seta. Beleza. Tamo ferrado. Vamos ter que apostar na sorte aqui, galera. Lembrando, tá? Matar o inimigo final acaba a missão. Então, beleza. Tem inimigo. Mas se ele morrer, já era. Mesmo ele tendo a maior anomalia de todas ali. Matou ele e acabou. O que é o seu will? A patrulha inimiga tá pra lá. A patrulha inimiga tá vindo pra cá. E a patrulha inimiga do chefão tá ali. Isso é um problema. A gente tá ferrado se a gente tiver que lutar. Tem semente aqui embaixo. Será que se eu pular aqui eu vou trigar algum combate? Isso vai ser feito. Eu preciso de semente. Eu preciso recuperar pontos de determinação. Pronto, peguei. Nossa, dei sorte, hein? Vamos vir aqui direto. Vamos pegar o mesmo caminho que o cara pegou aqui, galera. Pra gente não se ferrar. Se a gente fizer um caminho diferente, tem chance da gente fazer merda. Vamos fazer o mesmo caminho. Pronto, caminho certo. Tomara que a patrulha não pegue a gente aqui. Tomara que a patrulha não pegue a gente aqui. Vamos deixar a anomalia acontecer lá em cima. A patrulha parou ali dentro. A distorção. Eu tenho menos um ponto de determinação. Isso me ferrou. Isso me ferrou. Sabe por quê? Isso me ferrou, mano. Ah, mano. A semente que eu peguei já era. Perdi a semente. Eu tinha um ponto de determinação. Agora eu não tenho mais. O jogo acabou comigo agora. O jogo me ferrou. Beleza, jogo. Obrigado, jogo. Jogo bom, hein? Porra, jogo. Tu me ferrou. Legal. Eu tenho um ponto de determinação. Caramba, mano. O jogo me ferrou. Bonito. O jogo me destroçou. Eu estou com medo agora de iniciar um combate. O que é o seu jogo? Deixa eu pensar aqui, galera. Se eu inicio um combate ou não. A patrulha está para cá. Ela está indo para... Ela não tem marcação. Acho que eu vou iniciar mesmo assim. Vambora. Os inimigos estão aqui. Precite-se. Lembrando, matou o chefão, acabou a missão. E tem uma estátua bem ali que a gente pode derrubar em cima dele. E não teve portal. Olha só. Vamos lá. Vamos derrubar ali nele. Eu sou a Fúria da Empress. Perfeito, mano. Mata esse aleatório aqui. A gente não sabe se vai precisar matar ou não, então. Cadê o nosso personagem aqui? O nosso... Aê, ganhei PA. Acabou. Caramba, eu consigo, cara. Não é que eu consigo mesmo. Mas vamos vir aqui. Dois pontos. É sério que eu não dou dano? Que merda, cara. Eu não dou dano. Dou dano sim, peraí. Vamos guardar o nosso personagem aqui para dar um dano no final. É, ele consegue dar um dano na armadura do inimigo. Ele consegue dar quatro. Vamos bater com o personagem aqui. Atordoamento, sangramento. Dá ativar cajado. Atordoamento, porque nenhum deles a gente vai precisar. Beleza. Vamos finalizar ele com o nosso... Tecnomarine para ele ganhar XP agora. Ah, Tecnomarine. Aê. Aê. Upamos o Tecnomarine, galera. Iniciamos ele. Beleza. A eliminação dessas regras é paramount. Aê. Tamo aqui. Então, galera. Tem sempre uma arqueotecnologia no caminho, né? No caso, essa daqui está no final do mapa. Merda. Tá, vamos vir para cá primeiro. A gente pega logo o item que tem ali. Não, a gente se perde. Vamos embora. Subir aqui na parede não tem como subir com... O nosso justicar. Estão prontos. Será que vale a pena lutar com aquela patrulha? Aqui. Eu vou... Na moralzinha, galera. Eu vou tentar... Não lutar. Advantando. Eu vou tentar esquipar essa primeira patrulha. Acho que eu não consigo esquipar. Numa boa. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo. Eu estou com você. Vou tentar. Vamos lá. Sobe aqui com esse personagem. Sobe aqui também. Eu acho que a patrulha vai brigar com o justicar que está ali embaixo. E se trigar, eu vou tacar aquela estátua em cima deles. Vai ter uma briga boa ali. Ah, não trigou não. Olha que maravilha. Para onde é que ela foi? Ela foi para lá, mas eu estou com medo. Eu estou com medo. Estou com medo, mamãe. Mamãe, mamãe. Será que vai dar merda, galera? Com mim, meus irmãos. Olha só, cara. Ai, pensei que você estava meando. Tá, vem para cá o médico. Eu estou com você. Você sentou algo perto. Beleza, tem uma patrulha inimiga indo para o outro lado. Lembrando que essa missão, ela é extrema, tá, galera? Missões extremas são... Baita problema nesse jogo aqui. Tá, seguinte... Vamos vir para cá. Pronto, vamos vir por dentro aqui com esses dois personagens aqui, enquanto os outros personagens vão por fora. E a gente está quase chegando na semente que está ali na frente. Não tem como não vir por aqui, né? Se eu quebrar isso aqui e trigar combate... Aí eu estou... Aí eu estou confuso, mas vamos lá. Tomara que não triga em combate. Não trigou combate. Isso me deixa feliz, galera. Uma missão clean. Por enquanto. Aquela patrulha foi para lá. A semente está bem ali. A patrulha de trás não trigou com a gente. Será que eu ganho uma conquista fazendo isso, hein? Será, será, será? Aqui, o inimigo está bem aqui, ó. Dá vontade de ir direto nele, ó. Primeiro eu vou mover o médico. Han! Do jeito que não vai dar merda. Acho que aqui não dá merda. It will be done. Boa, não chamou ninguém. Se o médico não chamou ninguém e ele foi por ali... Você vir por aqui, Aeolantus. Eu acho que não chama ninguém. Se o médico não chamou ninguém. Se o médico não chamou ninguém. Vambora. Boa, não chamou ninguém. A semente está bem ali. Caramba, mano. Olha a merda. Unleash me. Ai, caramba. Ah, caramba. Com haste. Black dogs of the false emperor. Ih, mano. Esse daí é diferente, esse inimigo aí. Arms are ready. Só tem... É, esse inimigo é diferente mesmo, cara. Olha só. Ele tem uma arma diferente. Marine da peste. Ele é um marine. Ele tem granada. Ele tem... Disparo de cobertura. Ele destrói cover. Maluco, ele é forte. Ele é um plague marine. Tá, eu não preciso arrancar a semente dele, né? Eu posso só jogar ele daqui de cima, acredito eu. Sim, comandante. Vou vim aqui. Vou só atirar nesses caras, na moral. Toma tiro. Toma tiro. Eu estou aqui para salvar. Caramba, eu dou bastante dano naquele cara ali, não dou? Agora que eu estou pensando. Storm. Ele é porta para trás dele ali. Eu quero crítico. Boa, crítico. Vou roubar a semente. A sementinha é minha. Ah, vamos vir aqui com você. O que é que dá para fazer aqui, galera? Acho que eu vou fazer uma parada interessante aqui, galera. É o seguinte. Vamos atordoar esse cara aqui. Dá para fazer um negócio legal aqui. Teo stirs within the shadows. Atordoa. Eu estou com você. Seguinte. Não. Fiz cagada, galera. Não, não, não. Eu esqueci. Eu ia usar o mercúrio. Ai, que droga, velho. Não. Filho da puta. Eu esqueci. Eu esqueci de usar o mercúrio, que é aquela carta. Ai, cara, que mole que eu dei agora, hein? Eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Tá de palhaçada. Tomou um tiro de volta, otário. Tire harder, velho. Ah, pelo menos só um personagem perdeu vida, cara. Eu achei que eu fosse que eu perco, cara. Não foi tão ruim assim, vai. Às vezes perder vida nesse jogo não é uma coisa tão ruim, tão grave. Estou pronto. Sim, senhor. Vamos vir aqui. Vamos curar o cara que tá... Vamos curar o nosso expurgador. Coitado. Pereceu, não. Pelo menos o... A passiva dele ativou e ele revidou a tiro, né? Que é uma coisa que... Minha pedra é usada. Essa é a mesma coisa que vai cair. E facilitaria tudo se acontecesse. Pega-se. O amul. Vim aqui empurrar a pilastra não tem como. Granada não vai fazer diferença. Recarrega. Que é a sua palavra? A seta tá pra cá. Se eu for pra lá eu me ferro. Eu tô até vendo isso. Se eu for pra lá eu vou me ferrar. Ah, meu Deus do céu. Tá, vem aqui. Tomara que dê tudo certo. Ah, puta merda. Não, não. Caralho, três patrulhas. Tá, vamo lá. Pufa aqui. Matar esse cara aqui não vai dar. Olha essa merda, galera. Esse jogo é troll. Esse jogo é muito troll. Como é que o jogo pode ser tão troll com a gente? Sim, senhor. Beleza, dá tiro. Arranquei um pouquinho da armadura. Acho que dá pra matar esse filho da mãe aqui. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Se eu vier pra cá e bater vai dar merda. Não vai adiantar muita coisa. Vamos só recuar porque eu tô triste. A estratégia fracassou. Tá aquela recuada básica? Ai, meu Deus do céu. Meu médico, é melhor ficar aqui. Vamos recuperar a menção. Eu não quero trigar outra patrulha, não. A gente tá entrando em um combate, depois no outro em um combate, depois não tá acabando os combates do jogo. Avance com impuridade! Meu irmão. Beleza. O arreino dele destruiu a polo dentro da gente com uma granada. Bacana. Olha que interessante. Vocês não vão saber o que tem. Arranquei. Arranquei. RUIN! Você não pode me matar! Beleza! 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 Tá todo mundo aqui! Se for ali, triga combate! É foda! Estão prontos! Eu vou passar. Ah... Estou indo até aqui. Chegente! Cheguei-te a fazer! Vão! Seu ordem! Estão preparados! Me enlique! e vamos dar munição vamos dar carga da distorção para esse cara aqui e ele fazer um estrago e vamos usar tudo que a gente tem aqui o meu espulgador ainda não tem mira astral eu vou pegar depois a mirastral mirastral habilidade que eu não é igual a mão de martelo do personagem é do personagem é claro não do estar só que at your service ela é ela é longo alcance e a 100% de crítica é uma habilidade extremamente necessária para algumas situações que tem luta com chefe ou inimigo pesado tipo esse aqui não tem o que fazer aqui vamos usar aqui um escudo aqui é isso poderia correr aqui mas não vale a pena não deixa eu ver quantos danos de vida eu vou perder vou perder dois de vida e problema não recarrega o problema ali é o outro cara não é esse aqui problema é aquele cara lá aquele marine lá que joga granada e cacete o bachelor o dano dele mano rica o so o Ok O que é a sua vontade? Sim, senhor Vou jogar esse cara lá pra baixo, deixar de ser tocha Deixar de ser otário Pronto, acabou Tente a morte Eu estou pronto O macaco velho nesse jogo aqui, doido Ah, tá de sacanagem, né? Consigo chegar aí Vamos lá, irmãos Qual é a sua vontade? Se eu quiser ir ali, eu vou ter que trigar o chefão ali Qual é a sua vontade? Ah, eu não quero trigar o chefe Minha vontade é restaurante, irmão Sim É isso O cara tá empesteado O outro cara vai tomar dano ali Nossa, cara, ele não vem pra cima, cara Tá bom Vou manter todo mundo vivo Tá bom Aí agora, bom como você Gratitude Tá com HPX Sim, senhor O que é a sua vontade? Com haste Vamos pra cima desse cara aqui, mano Dá um dano normal nele Vou ter que fazer o que eu não queria Provavelmente ele não vai morrer Talvez ele não vai morrer Vai morrer sim Caramba que sorte Que sorte Filho da mãe Beleza acabou o combate Cara que sorte que a gente deu Não acredito nisso Vamos vir aqui Movindo agora Lactogs do império falsa E esse é o primeiro objetivo, é o objetivo secundário da tecno-arqueologia, né? Unleache-me! Hum... Seguinte... Sim, comandante. Não tem escolha. Vou ter que usar a habilidade aqui do... Do Naruto. Vou ter que usar o Shidori aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos derrubar isso aqui aqui no cara. A gente já elimina um deles com o Pilar aqui. Eu sou o Impressor. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Impressor. 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 Ai, cara. Vai entender. Vambora. Como você vai. Eu acho que a gente limpou o mapa. Sem brincadeira, né? Eu sou o Impressor. Eu sou o Impressor. Eu sou o Impressor. Eu sou o Impressor. Acelera. Uma coisa que a gente precisa é do Teleportador. O Estratagema que teleporta o Grupo... Está fazendo muita falta para a gente. Ah. Está vindo para cá o inimigo. Dois Estratagemas que estão fazendo falta no Grupo. O Estratagema de teleportar. E o Di Professor Crítico do Grupo. Esses dois estratagemas estão fazendo falta, para a gente poder zergar o chefões, as plantas e tudo mais. Nós nos trouxemos! Overwatch! Overwatch! Seus ordens! Essas ruas vão curar! Minha reza está restaura! Tem um portal. O portal vai abrir. E a gente vai se ferrar se a gente fizer essa luta descuidado. Deixa eu pensar uma parada aqui. A semente está lá no final. Vamos dar um dano em área ali? Oh! Se eu tivesse pego o aumento de alcance dessa habilidade, eu teria matado todo mundo, eu acredito. Espere! Será que eu perder vida aqui? Deixa eu ver uma parada. Não vou perder vida, não. Quem foi destruído, comandante? O que é a sua vontade? Ahn... Ahn... Teleporta... Vamos matar todo mundo, antes... De encerrar a lição. Vou perder vida aqui com esse personagem, mas não tem problema não. Depois eu curo ele. Eu tenho muita vida com esse personagem aqui. Encerrar! Ih, mano... Filho da mãe, tudo a queimar roupa lá! Está bem. Oh... ... ... ... ... ... ... Um portal. Droga. Tá bom, o seguinte, se aproveitando da existência desse portal aqui... Já vamos ruxar aqui os inimigos aqui, velho. A dor resiste a minha vontade. A dor vai te liberar! Quem é o próximo irmão? A dor vai te liberar! A dor vai te liberar! A dor vai te liberar! Opa! Recarregou sozinho, deu pra ouvir o barulho. Deu pra ouvir o barulho que recarregou sozinho. Então, o seguinte. Vamos avançar contra os inimigos aqui. Caramba, mano. A gente precisa arrancar aquela semente ali rápido. Aquele inimigo ali, senão a gente vai fazer merda aqui. Eu tenho isso. Se eu me ajudar, eu vou usar você. Sim, senhor. Seu comandante? Seu comandante? Ahn... Acho que tá bom. Seu comandante? Vamos parar aqui com o nosso personagem. Não tem pra onde ir também. E pra cá. Pra cá tá bom. Eu não vou ficar lutando com esses inimigos do portal não, mano. Aquele marinha ali... E o que eu posso ficar. EAT THIS! Barely a scratch. Ok. Sim, comandante. Aquela patrulha do começo do jogo, mano. A gente deu uma volta no mapa, galera. A justiça. A gente deu uma volta no mapa. Eu estou aqui para voar. Com eu, meus irmãos. Qual é a sua vontade? Vamos curar o nosso Jushikar. Vamos voltar para a base com a vida cheia. A patrulha resiste a minha vontade. Como ordenado. A sua cabeça está aqui. Não interessa se vai ter patrulha, a gente tira a semente dele. E só sobrevivem o tempo que for necessário. Nós vamos começar a extracção de teleporte imediatamente. Jushikar. Jushikar. Caramba, cara. A gente vai tomar um daninho, mas a gente volta pra casa vivo. Beleza. Ele vai tomar uns cheiros ali, o Ayolangos, mas tudo bem. Meu Deus, vai ficar na armadura dele. Beleza. 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 cara eu faço aqui mãe mamãe ali não tem muito fazer aqui eu posso dar uns tiros aqui matar uns três ali essa missão com todo mundo junto tá mais difícil do que a missão que a gente fez no começo do vídeo e grande em meu deus do céu vamos fazer o seguinte vamos tentar levar alguém com a gente aqui antes de ir embora da missão eu vou tentar levar uns caras aqui juntos beleza ganhamos bastante coisa aqui é isso cara um de vida o jogo não crita eu tive que dar uns quatro ataques no maluco aqui não adiantou nada o jogo não gritou eu queria eu tinha a vontade do jogo critar né para poder e é trigar o que é a habilidade lá é atordoamento dele olha isso cara e combate não adiantou nada não que desgraçado a extração vai levar dois turnos meu deus do céu eu estou com você ae critou desgraçado tira a arma dele pronto tira a arma do marini desgraçado Engraçado. Aí, eu vejo um! Pegue-se! É no próximo turno que a gente vaza. É só a gente sobreviver. Igre... Sim... Igre... Again! Grandfather, hear my call! Attack! So... Barely a scratch. Advance with impurity! Stand ready! Caramba! Olha isso, cara! Tudo cruzado ali! Tá bom, é o seguinte, vamos vir aqui. Vamos tirar essa merda desse Overwatch. Um saiu... Não precisa matar, basta tirar o Overwatch do... Do cara aqui, né? Um saiu... Um saiu... O TITAN! At your service. The engine shielded us. Usu a EGIT. Standing ready. Usu a EGIT. Estou aqui para servir. Estou com você. Enquanto o nosso personagem ali vai bater no daqui e vai matar. Outro. Outro. Acabou. Não acredito que não acabou ainda. Eu não acredito que não acabou, cara. Era um turno, cara. E é só no final do turno deles, não é no nosso. Eu vou te mostrar, Yuri. Clencar, protesta-me! Estou com você. Ae, acabou. Ae, acabou. Chegamos na base Todo mundo apanhou Todo mundo apanhou Igual uma 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 vadia Meu Deus do céu, cara Os personagens tomaram muito dano, cara Eu não vou pegar isso aqui, não Vou pegar nenhum item aqui Bom Eles estão com ferimentos leves Não tá muito ruim, não, galera Vamos ver o que eu pego com você Honre o capítulo Vamos pegar espaço de equipamento Vai, não tem problema, não Vamos pegar Dano crítico Ou a gente pega tanque A edge de protetora Ou coloca um Psycannon na mão dele A habilidade de investir Também é boa, galera Investir na bolsa Vamos fazer o seguinte Vamos tirar isso daqui Vamos pegar a habilidade de investir Debilitado Debilitado Eu não sei se é bom Vamos pegar ponto de vida Pronto Esse aqui vai pra cima E tem mais vida do que todo mundo Então ele nunca vai morrer Esse aqui Que é o nosso interceptor A gente pega isso aqui Vamos pegar isso aqui GG, galera Conseguimos destruir a proliferação Caramba Nossa campanha tá indo bem A campanha da DLC Nossos personagens Estão se recuperando Valeu Estão tudo com ferimento leve É isso, galera Obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui Esse vídeo foi um pouco mais longo Do que o normal Mas valeu Tchau Tchau